Hoje vamos aqui fazer uma mídia do nosso amigo João, da distribuidora do João aqui da Palmares 2. Opa, opa, opa! Opa, opa! Quer beber e a grana está curta? Então fique atento nas promoções da distribuidora do João. Este final de semana tem caixinha de Skol Brahma por apenas R$ 32,00. Também está na promoção a cerveja Petra por apenas R$ 30,00. Brahma Duplo Malte por apenas R$ 35,00. E Taipava Long Neck por apenas R$ 26,00. E não esqueça, leve 4 latinhas por apenas R$ 10,00. As promoções continuam na distribuidora do João. Lembrando que na distribuidora do João tem salgadinho, refrigerante, carvão, água de coco, uísque, espetinhos de carne, frango e linguiça. Temos também na distribuidora do João produtos em varejo. E também no atacado para você, dono de bar. Você pode comprar os produtos mais baratos da região. Vem agora mesmo para a distribuidora do João. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.